Olá pessoal, bom dia, bom dia a vocês aí da região de Campos do Goita Casas. A senhora Thaisa Munkão, ela teve aí a sua vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Ela conseguiu sair da fila, nessa fila invisível aí do INSS, que a gente não sabe acerto o fim e nem o começo, nem o começo, nem o fim. A gente só sabe que milhares e milhares de pessoas estão aguardando as suas respostas. E graças a Deus, hoje mais duas pessoas conseguiram sair dessa fila invisível. Fila que a gente só sabe que existe, mas não sabe o tamanho real dela, né? A Andres dos Santos também é aqui do estado da Bahia e também teve o seu benefício, no caso dela foi salário maternidade. Pois não importa o benefício concedido, não importa o direito alcançado, vocês terão aqui o mesmo espaço, o mesmo carinho, o mesmo respeito. Tanto faz benefícios, aposentadorias, pensões, não importa. O que importa é a sua vitória diante do INSS, né? E os seus benefícios e os seus direitos respeitados e reconhecidos. No caso de Thaisa, ela diz assim, Boa noite, Dona Verusa. Sou de Campos dos Goitacazes e quero agradecer pela força. Meu tio deu entrada no dia 21 de 8 de 2021 e hoje, dia 12 de 7, teve o seu benefício concedido e deferido para honra e glória do nome do Senhor. Desejo boa sorte a todos que continuem na espera. Não desistam, Deus é conosco, com certeza. E a Andres dos Santos. Bom dia, Dona Verusa, sou do estado da Bahia. Venham compartilhar o meu benefício, salário maternidade, que foi aprovado. Deus abençoe você e todos que estão nessa fila de espera. Que tudo dê certo também. Para a honra e glória do nome do Senhor, vai dar certo sim. Muito obrigada pelo carinho, pelas histórias de vocês verídicas e deixadas aqui para fazer parte da corrente do bem. Certo? Através das suas histórias, muitas pessoas terão paciência, fé e ânimo para aguardar também as suas vitórias. Infelizmente, se tiver seus benefícios negados. É uma frase que eu sempre deixo aqui e espero que vocês levem para a vida de vocês. Nunca, nunca desistam de lutar pelos seus direitos. Tá bom? Espero que mais e mais pessoas venham trazer as suas vitórias, contar as suas vitórias para trazer esperança para as outras pessoas que também aguardam resposta do INSS. Muito obrigado a Andrés e a Thaisa, aí de Goitacazes, né? Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe e você será o próximo com fé em Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e fazer parte da corrente do bem. Tchau, tchau!